Aí Adinho, tá aí a laje do terceiro andar, a segunda laje né, falando terceiro andar por causa da loja, mas é a segunda laje, já tá toda espalhada, tá vendo, já colocou inclusive as mangueiras, colocou também a ferragem, toda pronta, pra você entender o lado, o lado Pacheco, tá vendo, tudo pronto, tá vendo, o lado da escola, olha lá, né, o lado da escola, na frente do prédio, tá vendo, tá tudo prontinho, só falta colocar as taubas aqui, as taubas laterais né, mas já tá com os cachorros tudo fixado, tá preparado pra colocar as taubas, aqui você pode observar que as mangueiras foi tudo belezinha, tá vendo, tem certo lugar que vai vir uma curva, pra não evitar nós colocamos aqui uma curva, tá vendo aqui ó, pode observar que tem uma curva, quando é reto nós deixa reto, quando precisa colocar uma curvinha, nós põe uma curvinha pra não agarrar, nada depois não dá problema, tá vendo, essa caixa ela é chumbada, tá vendo ali ó, tá vendo debaixo, toda chumbada no concreto, ela é firme, não solta, tá vendo, toda travada ó, olha pra você ver, lá embaixo, tudo pronto, tudo prontinho, a beleza Dinho, essa máquina tem zoom, tudo filé e ó, ó que beleza, ih, rapaz, nós somos feios agora, vamos andar mais pra ponta lá, pode observar Dinho, os tubos aqui pra receber o encanamento de, tá vendo, todo preparado, tudo amontadinho, tudo no jeito, olha, toda a área, toda a área pronta, lá embaixo já colocou as taubas, tá vendo, pra receber a laje, só tá faltando esse lado aqui agora ó, tá vendo, pra acabar, vamos até mais lá, você observou Edinho, as, as ferragens, tá vendo, tá dando pra você ver a ferragens, ó, todo encaixadinho, tudo filé, essa laje vai ficar a 10 ó, tá vendo, ó, tudo prontinho, a clarabóia, do lado do outro lote seu e ó, tá vendo, a divisa de um, né, a clarabóia de um lado do outro aqui, contendo um cômodo, né, do seu lado, olha que trem filé todo ó, tudo preparadinho, pra receber a laje, olha, o encanamento aqui também, aqui a base de, pra receber aquela laje, pra escada da próxima, tá vendo, tá vendo, diferente, tá aqui já a escada preparada, tudo prontinho, tá vendo, tudo preparado, tudo prontinho, pra já receber a próxima escada, ó, tá, é a próxima escada, da segunda laje, vou mais pra frente aqui, ó, olha que tem dois de bondinho, é, olha lá, é a escada, da segunda laje, olha aí, tudo preparadinho, olha que tem de bola, ó, tudo a ferragem, ó, tudo a montadinho, preparado, tá vendo, olha que você vê, que coisa de doido, olha aí, tem de luxo, olha que serviço de primeira, ali, tudo no jeito, tá vendo, tá vendo, olha aqui, pra você ver a dobra da ferragem, o cara faz, olha, coisa de doido, olha, olha a dobra, olha, que tem de luxo, ó, observa, tá vendo, tudo encaixada, olha lá, ó, olha lá, olha que tem de doido, então, tá aqui, a outra preparação, pra ver a terceira laje, também, pra receber, ó, já no jeito, tudo preparado, as mangueiras, tudo encaixadinha, tá vendo, tá na aula do almoço, tem um capacete aqui, o pessoal, tá almoçando, nesse momento, olha que tem de doido, viu, filé, então, tá preparado,